Antes do vídeo, um pequeno aviso, galera, eu estou retornando com o meu canal secundário, onde lá eu trarei muitas informações de futebol, inclusive conteúdos do meu dia a dia. Então, se você curte o meu trabalho aqui no YouTube e quer ver notícias de futebol e ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola, vai lá e se inscreve nesse meu canal secundário. Está aqui no primeiro link da descrição e está aparecendo na tela. Vamos bater na meta de 10 mil inscritos lá. Tranquilo? Então vamos se perder tempo e bora para o vídeo. Falei, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo para mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês mais um vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre novidades e rumores do PES 2021 aqui no canal. Dessa vez eu irei falar sobre possíveis novas equipes que estarão se aparecendo com novas parcerias. Também sobre as lendas que nós, infelizmente, estaremos perdendo, né, galera, com a próxima versão. Então já deixa o seu like e também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês. E relacionado ao PES 2021 que eu for saindo, eu vou trazer aqui para o canal. Então se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho. Também me siga lá no meu Instagram, arroba Manoel Oficial ou está aqui no primeiro link da descrição caso você prefira, beleza? Acessa lá que lá vocês perdem muitos conteúdos exclusivos. Caso não me siga, né, cara? Eu sempre estou adiantando as informações por lá. E se perder tempo, vamos falar aqui do que nós temos para hoje. Eu vou tratar de ser o mais objetivo possível no vídeo, né, pessoal? Porque as informações que temos não são muitas. Inclusive alguns, principalmente, são rumores que eu vou trazer sim a vocês que se diz principalmente sobre novas equipes que possivelmente podem estar pintando como parceiras. Como vocês sabem, no vídeo que eu trouxe ontem foi perdendo licenças que tinham há muitos anos na franquia. E hoje nós iremos falar sobre, enfim, uma notícia boa. Mas, infelizmente, só se trata até o momento de rumores, né, pessoal? Não são informações confirmadas, são de duas possíveis novas equipes espanholas que estarão sim, quem sabe, aparecendo no PES 2021, né, pessoal? É claro que ainda assim são rumores. Lembrando, então, levem tudo como especulação e não informação oficial. Vamos começar, né, pessoal, a falar com uma informação que eu achei bem interessante, que foi um inscrito aqui do canal que me alertou em um comentário de um vídeo e eu já pude prestar atenção e pude ver depois e tirar umas análises, né, pessoal? Porque ele diz o seguinte, o comentário partiu de uma fase, então eu quero muito agradecer a ele porque eu não tinha visto ele que me abriu os olhos, que diz o seguinte, mano, dá uma passada no Twitter do PES, eu acho que o Villarreal será licenciado, porque tem um uniforme do Villarreal licenciado no vídeo que a Konami fez do gol do Griezmann. E logo após eu ver isso, eu pude sim entrar no Twitter oficial da Konami, né, eu pensei que não estaria lá e tudo mais, porque tem muitos tweets de fã-clubs e tudo mais, outros fóruns que são dedicados ao PES, mas sim, isso está lá presente no Twitter oficial do PES, que está até o verificado, que foi sim, em reprodução, aquele gol do Griezmann, que se vocês bem se recordam, no jogo entre Barcelona e Villarreal, o Messi aditou para trás e o Griezmann de cavadinho conseguiu fazer o gol. E eles repostaram o gol, né, pessoal, reproduzido no PES, só que o Villarreal está com seus uniformes licenciados, então eu achei isso bem interessante e pude fazer uma análise. Vocês estão vendo aí na tela, pessoal, que simplesmente quem postou o vídeo inicialmente não foi o PES, e sim o Barcelona. Dá para ver que se trata do Barcelona oficial, porque tem o verificado. E podem ver que logo após o eFootball PES foi lá e retweetou, sim, o Twitter oficial do PES retweetou o tweet, e eu vou mostrar o lance para vocês aí na tela, onde mostra-se a reprodução do gol do Griezmann, exatamente igualzinho, né, como foi feito na vida real, e podem perceber alguns pontos. Além do Villarreal estar com o uniforme licenciado, para muitas pessoas isso já foi a carta base de falar que o Villarreal estará sim presente no PES 2021. Então eu pensei, cara, será que isso vai acontecer? Mas após fazermos algumas análises, podemos perceber, né, pessoal, que vocês podem ver que logo no tweet oficial do Barcelona, eles não dizem que são imagens do PES 2021, são imagens do próprio PES, né, não significa que o PES estará com a licença da equipe do Villarreal, mas eles dão os créditos a um outro tweet, né, cara, um outro Twitter que é de um cara chamado Aidekan, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, mas foi ele que reproduziu esse gol, ou seja, foi ele que reproduziu, vai ver que ele postou e o Barcelona achou legal e decidiu postar e dar os devidos créditos a ele. Marcou o oficial PES, eles foram lá e retweetaram. Então dá para ver claramente, só para vocês que jogam PES 2020, já dá para ver claramente que se trata de um PES, porque além de conter o uniforme licenciado da equipe do Villarreal, também contém a bola oficial do torneio da La Liga Santander, então como podem saber, nem pelos próximos 10 anos seremos a La Liga, então isso também poderia indicar caso fosse oficial, que talvez teríamos a La Liga também, porque a bola é a mesma do torneio, também a nova face do Griezmann e do MES, então vocês sabem que o PES não é assim atualmente, nem o PES 2021 terá como ser, porque isso daí não são imagens do PES 2021, então infelizmente só se trata de um PES, né, galera, não estou falando que não vai vir, eu estou falando que esse indício não demonstra que virá o Villarreal, mas pode ser que venha, né, pessoal, pode ser que venha para a Konami estar, sim, destacando a imagem do Villarreal, então pode ser que venha, mas essas imagens não são do PES 2021, e sim de um patch para o PES 2020, tanto que não são nem imagens oficiais, são sim imagens que um fã fez reproduzir o gol, e o Twitter oficial do Barcelona postou, e o Twitter oficial do PES curiosamente repostou também, né, galera. Agora, se isso significa alguma coisa, não sabemos, teremos que esperar mais algumas semanas para saber. E agora, pessoal, vamos falar sobre uma possível outra nova equipe, também que pode estar chegando com parceria, que também é de se trata de uma equipe espanhola, como vocês sabem, como alguns sabem, na verdade, né, a Konami tem direito de utilizar três equipes da La Liga, atualmente só tem o Barcelona, então eles teriam direito de utilizar mais duas equipes que não estão licenciadas, porque com o contrato de exclusividade que temos entre La Liga e EA, o concorrente só tem direito de utilizar de forma licenciada três times, é claro que eles não têm o direito de utilizar o time que eles quiserem, eles teriam que firmar uma parceria com a equipe, e atualmente no PES 2020 só temos o Barcelona, então eles poderiam sim colocar mais duas, né, galera, incluir mais duas equipes que não estão licenciadas. É claro que tem muitos humores, muitas pessoas estão dando como certo, o Real Madrid, o Atlético de Madrid, mas infelizmente essas equipes são quase descartadas de chegarem, né, porque tem um contrato de exclusividade com a EA, então elas não podem ser utilizadas no jogo da Konami. Eu acabei de trazer para vocês um indício que talvez demonstrasse, né, que o Villarreal poderia chegar, mas na última semana, o Jonas Liga, né, como vocês sabem, é o cara que sempre está dando muitas pistas de possíveis novos licenciamentos, ele dá uma indireta, pega uma luva de uma cor, uma imagem de algumas cores, e posta lá para a galera deduzir o que quiser, né, como vocês sabem, ele é o gerente de PES, se não me engano, lá na Europa, ele que licencia com as equipes europeias para conseguir ter essa parceria, e essas equipes, essas mesmas licenciadas, e ele sempre está soltando pistas lá no seu Twitter, e dessa vez não foi diferente. Ele postou sim um tênis, curiosamente, tem as mesmas cores do Real Betis, né, pessoal, tem as mesmas cores do Real Betis, e tem muitos que começaram a deduzir que talvez essa equipe chegaria licenciada, né, pessoal, eu achei bem interessante, eu vi quando ela foi postada, porém eu decidi esperar um pouco, como eu iria postar esse vídeo hoje, eu achei que se encaixaria bem com o conteúdo que eu iria falar para vocês, eu iria trazer, então, eu achei interessante trazer, né, pessoal, lembrando que o Real Betis foi muito destacado nas últimas semanas e nas últimas DLCs, tiveram muitas faces novas para essa equipe inserida no games, então receberam muitas novas faces de jogadores que tinham faces genéricas e viraram licenciadas, e também se vocês entrarem no site oficial do Real Betis e irem na aba parceiros, não tem a EA Sports, então, é claro que o Real Betis não tem exclusividade com a EA, então, isso tudo é bem interessante, é de se estranhar, porque quem sabe o Real Betis pode estar chegando com a parceria premium para o próximo PES, além de ter todos os seus estádios, seus uniformes, seus logos e também suas faces licenciadas, vai ser um acréscimo gigantesco, para muitas pessoas podem não ser uma equipe de muito nome e tudo mais, mas é uma equipe gigante dentro do cenário espanhol, e se ter ela dentro do game vai ser muito bom, né pessoal, tanto o Real Betis vai ser muito bacana, levando em consideração que nenhum retrato de Madri, nenhum real pode aparecer, essas outras equipes vindo ao game vai ser muito benéfico. Além de tudo também, pessoal, outra coisa que eu também quero destacar para vocês, que como vocês lembram no vídeo de ontem, quem não viu, vou deixar no card aqui acima, eu trouxe para vocês, que nós perdemos, infelizmente, a parceria que tínhamos entre PES e as equipes de Milão, a Inter de Milão e o Milan, chegaram ao fim, infelizmente as mesmas foram retiradas, né galera, foram, serão retiradas no PES 2020, até o momento elas estão presentes no PES 2020, porque o contrato vai até o final do game, porém quando lançaram o PES 2021, elas viram genérica, né galera, infelizmente, como vocês sabem, tivemos algumas lendas chegando, junto a essa parceria, que são lendas da Inter e do Milan, e eu consegui reunir uma lista aqui para vocês, que eu vou dar os créditos do Viper 12, que reuniram essas lendas sim, que infelizmente teremos elas retiradas, já na próxima versão, né pessoal, lembrando que elas chegaram com a parceria, entre essas duas equipes, e como essas equipes infelizmente ficaram genéricas, as mesmas lendas também infelizmente, devem ser retiradas, que são lendas de muito nome, né galera, que infelizmente devem estar deixando a franquia, que se trata sendo o Van Basten, do Maldini, grande lenda, grande zagueiro, os maiores zagueiros da história, na minha opinião, o Gullit, que inclusive está até presente como técnico na Master League, o Ronaldinho, a versão dele do Milan, temos agora a versão dele aposentada, a versão dele do Barcelona, e também a do Milan, que deve sim ser retirado, o Rich Card, eu não sei se pronunciar o nome dele exatamente, mas o holandês, que sim deve estar deixando a franquia, o Dida também, goleiro lendário da equipe do Milan, assim também infelizmente, deve estar deixando a franquia, porque todas essas lendas chegaram junto à parceria, né galera, então infelizmente, como a parceria chegou ao fim, essas lendas devem sim sair, outro é o Felipe Inzaghi, outro jogador que marcou a história no Milan, Daniel Massaro também, e o goleirão Abiat, né pessoal, infelizmente essas lendas, que são exclusivamente dessa parceria, entre Milan, Konami, Inter de Milan e Konami, infelizmente devem ser retiradas, porque a parceria chegou ao fim, as equipes ficaram genéricas, então infelizmente não tem mais sentido, dessas lendas prosseguirem na próxima versão, então essas lendas, que foram incluídas até recentemente, a maioria delas, e algumas delas ser passadas, infelizmente serão retiradas em um futuro próximo, e aí pessoal, vocês curtiram o vídeo de hoje, o vídeo foi trazendo alguns rumores e informações para vocês, não dá para falar que se será novidade ou rumor, porque infelizmente não sabemos ainda, são rumores, porém podem se concretizar, como podem não se concretizar, então tudo vai depender do tempo, do que acontecer daqui para frente, nós teremos as informações futuramente, para sabermos se isso de fato irá acontecer, então clica no gostei, e também se inscreve aqui no canal, para não perder nenhuma informação, lembrando, o anúncio do PES está demorando, mas assim que for anunciado, eu irei trazer para vocês em um vídeo futuro, então fica de olho aqui no canal, ativa o sininho, me inscreve também lá no meu Instagram, sempre estou adiantando os vídeos do canal por lá, eu vou ficando por aqui galera, não se esqueça também de se inscrever no meu canal secundário, que está aqui na descrição, no primeiro comentário aqui abaixo fixado, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e falou! e falou! e falou! e falou! e falou! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma